Fazendinha de caça, tá bom? Vamos ter também vídeo de pomba, que vai começar a temporada das pombas E vamos ter também disparos reais, disparos à noite E tudo isso vai ter aqui no canal Tiago, como assim? O que mudou? Pode? Tá podendo agora? Deixa eu explicar pra vocês E rapaziada e moçada do canal, deixa eu explicar A fazendinha de caça, o que é isso fazendinha de caça? Eu vou fazer um criatório de cocá e codorna São animais que não são nativos do Brasil Não vai ser caça, vai ser simplesmente o abate para consumo Então assim, aqui no Nordeste ou em qualquer região do Brasil Geralmente nós abatemos esse tipo de ave como? Entendeu? Ou... Então vai ser isso A diferença que não vai ter, eu acho um pouco de crueldade Vai ser tiros certeiros, pofo E não vai ter aquele sensacionalismo de estar dizendo Ai, não sei o que não Vai ser simplesmente mostrando isso para vocês O... Entendeu? Não vai ser nada comercializado Não vai ser isso, vai ser para consumo próprio Só eu vou poder fazer isso Eu estava esperando parar de chover Parou de chover agora Vou pegar a madeira para fazer, pegar a tela E no máximo até mais ou menos agora em julho A gente já começa Quando eu chegar da shot fair Já é para estar tudo organizado As pombas vai começar a temporada Mas infelizmente quando eu for nas pombas Eu não vou levar carabina de pressão Vou levar a luneta Vou sempre mostrar isso para vocês Levar a luneta, levar a parde Para mostrar, mas não vai ter carabina de pressão Não, não pode gente, não pode Porque eu não quero induzir ninguém a fazer nada de errado O nosso objetivo nunca vai ser esse Induzir você Quem quiser fazer, faça E bote a sua responsabilidade do seu átomo em você Não sou eu que estou mandando ninguém fazer nada Os vídeos de noite usando a parde vai ser Aqui no interior tem muito rato Muito, muito rato Eu posso usar uma ratoeira para pegar esses ratos Para fazer o controle disso Dessa praga chamada rato Aqui a gente cria galinha, tem ração, tem milho Mas eu vou usar justamente a carabina Não tem problema nenhum, gente O rato é considerado uma praga É uma peste Usam-se veneno Então não vai ser caça Não vai ser nada prazeroso Não vai ser nada esportivo Vai ser simplesmente controlando uma praga chamada rato Vou fazer esses vídeos Eu já estou montando a estrutura para mostrar, trazer esses vídeos para vocês Muitos falam assim Ah, antigamente o canal era melhor Antigamente o conteúdo era melhor Gente, não, não era Por quê? Porque o próprio YouTube passa essa informação para mim Antigamente eu não chegava nem um milhão de visualizações por mês Hoje eu tenho quase 10 milhões de visualizações por mês E assim, quantidade de inscritos Hoje nós temos aí 10, 12 mil inscritos por mês Antigamente não era isso Então assim, não tem como a gente comparar Às vezes que antigamente é melhor Eu sei que pra uma parte do meu público lá Que os caras gostam desse tipo de conteúdo Eu sempre digo pra eles Cara, a gente não pode postar aqui Por quê? Porque não é o não sei o quê Não faz o L Não tem nada a ver, gente O YouTube, ele segue o que as empresas Que patrocinam o quê? Você tem uma empresa Ah, eu vendo bolo na minha empresa E eu digo pro YouTube Ah, YouTube, eu quero fazer propaganda no vídeo de vocês O YouTube, beleza Qual o tipo de vídeo que você quer? A empresa de bolo vai dizer Ah, eu quero vídeos que tem conteúdo infantil Eu quero vídeos que tem falando de receitas Eu quero vídeo que fala de cinema Aí o YouTube vai dizer E vídeos que falam de carabina de pressão Aí a empresa vai dizer Ah, o que é que tem a ver? O bolo com carabina de pressão Não, essa daí eu não quero não E isso vai limitando o número de anunciantes Pro nosso tipo de conteúdo Então assim, ó, por exemplo Eu ativei uma função que permitia Botar anúncios de bebidas alcoólicas Nos meus vídeos Não pode, por quê? Bebida alcoólica e armas Não batem Então não estava passando nenhum conteúdo meu Aí eu desativei isso De bebidas alcoólicas Os anúncios Ah, Tiago, tu vai perder E vou, e muito Mas o meu objetivo não é esse O meu objetivo é que meus vídeos Fiquem verdes Pra ser entregue pra vocês Que são meus inscritos Quando o vídeo fica amarelo Ele não é entregue Aí a gente tem todo o trabalho De criar um conteúdo Pra não ser entregue De quem é a culpa? Gente, não existe culpado O YouTube é uma plataforma gigante Incrível Que dá essa oportunidade De eu criar meu conteúdo E trazer pra vocês E botar dentro do meu vídeo Anúncios de marcas Que querem o meu conteúdo Pra divulgar o conteúdo delas Se meu conteúdo não satisfaz essa marca Não vai Mas o YouTube, ele tem aquela coisa Que ele pega um leque de anunciantes Então assim Pra galera que às vezes não entende Ah, meu canal não é monetizado É por causa do não sei quem Do governo Não tem nada a ver, velho Nada Nada a ver O que o governo está fazendo É contra o armamento Isso é real Entendeu? É porque assim A esquerda do Brasil Ela funciona da seguinte forma Eu gosto de morango Beleza O cara que é de esquerda Se o cara da esquerda Ele não gosta de morango Ele não simplesmente aceita o fato Das pessoas Outras pessoas gostarem Não Vamos acabar com o morango Vamos Porque eu não gosto Eu não gosto do morango Vamos acabar É mais ou menos isso Eles não entendem Que uma coisa é dentro da lei É uma coisa que é um esporte É uma coisa que é saudável É uma coisa que gera renda Gera dinheiro Eles não estão preocupados com isso Esse é o grande problema Eles não deixam E não querem Por quê? Porque eles não gostam Ah, mas não Cara, se tu não gosta Deixa quem gosta É isso Mas não Na cabeça deles é desse jeito Isso é o problema Da esquerda Porque quando eles não gostam de água E já é uma coisa que eles gostam Eles querem meter de goela abaixo Em todo mundo Entendeu? E é isso Esse é o problema Mas aqui no YouTube Não, cara O YouTube Ele respeita as diretrizes do YouTube Tá bom? E essa principalmente As diretrizes das empresas que patrocinam Gente, é assim que o YouTube ganha dinheiro Entendeu? É assim que o YouTube ganha dinheiro E as empresas hoje Elas ficaram mimizentas Por quê? Porque a sociedade está mimizenta Você vê gente falando que É contra Por exemplo, a caça Mas a pessoa Com controle A pessoa é contra o controle de espécies Mas ela come carne todo dia Por quê? Porque ela quer Ela acha Ela julga o cara que trabalha no açougue Ela diz É muito mal O cara desse E comendo aqui o pedaço de pernil É muito mal O cara desse não tem coração E ele come carne todo dia E na cabeça dele Ele não pensa Não pensa Não pensa E essa é a galera mimizenta de hoje Eles não entendem isso Porque eles deveriam aceitar Não, eu respeito O cara que trabalha no matador Eu respeito Cara Obrigado Por tu fazer o que eu não sou capaz De fazer Mas eu adoro comer carne Mas eu jamais seria Jamais eu teria cunhões De fazer o que tu faz É mais ou menos isso Resumindo tudo E hoje A gente tem que ser Esse tipo de pessoa Vou fazer um vídeo especial Depois sobre isso Que são meus vídeos Tem um grande alcance Quando eu venho Fazendo esse tipo de informação Porque cara A verdade tem que ser dita A verdade tem que ser dita É só isso Então acompanha a gente Que vai ter muito conteúdo bacana Nos próximos meses Beijão na bunda É nóis